Olá, a gente está preparando a primeira edição da American News, que vai mostrar que depois de quase quatro anos de governo Trump e quase 400 decretos presidenciais, a imigração segue no centro da política americana. Republicanos e democratas apresentam propostas e visões diferentes para a chegada de estrangeiros ao país. Impedidos de voltar aos Estados Unidos, estudantes brasileiros entram pelo México. Também vamos mostrar que a criminalidade virou assunto na corrida eleitoral. Em Nova Iorque, vereadores querem apurar se a polícia está combatendo o crime como deveria. A gente fala da Covid-19. Mila, a gente vai ter vacina contra o coronavírus no início do ano que vem, quase com certeza. Agora, quem vai receber primeiro essa vacina? Com a reabertura do comércio em Massachusetts, muitos donos de pequenas empresas estão otimistas. E as notícias que vão ser destaque na próxima semana. Entre elas, a regulamentação das entregas em domicílio por drones. E ainda, uma entrevista com Flávia Alessandra e Otaviano Costa. Eles falam de isolamento social, volta ao trabalho e solidariedade. Os dois são mestres de cerimônias do gala dos 20 anos da Brasil Foundation. E você vai conhecer um talento da comunidade. Um dos maiores festivais de cinema brasileiro anuncia a programação virtual. Tudo isso e muito mais no American News. Eu espero você. Até lá!